Querida Irmã Ângela, o brilho de nosso colégio está em seu jeito autêntico e real de ser. Somos gratos por poder compartilhar sua sabedoria, que tem sido um sucesso. Que o universo te cubra de bênçãos e que você seja sempre muito feliz. Um abraço de toda a equipe. Um abraço de toda a equipe.